É isso mesmo. Vamos fazer um breakzinho então, gente? Aproveitar que já são quase nove horas. Ah, enquanto isso eu vou mostrar aqui os negócios. Olha só, gente. Olha só isso. Esse baúzinho, que bonitinho. Ó, é o meu... Deixa eu esperar ressar aqui, que a gente refalha o tempo. Ó, ó. Olha o que tem aqui dentro. É um botãozinho. É uma K-Cap. É o botãozinho do UOL. Ao mesmo tempo. Pra botar no teclado. Ai, eu tô saindo do... Os corpos estão sumindo. Gente, eu contei a história pra vocês. E daí tem uma cartinha. Olha, tem...